Yubakura Yubakura SHAR CO liked Yubakura 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 Loco resurrection Donc vous êtes venus de É o que você sonha, chiquita É o que você sonha, chiquita É o que você sonha, chiquita É o que você sonha É o que você sonha, chiquita 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 Para que se anime para allá É o que você sonha, chiquita É o que você sonha, chiquita É o que você sonha, chiquita É o que sei, â honra É o que sei, â honra É o que você sonha, chiquita É o que sonha, chiquita De uma a a-la e-la... É o que sou, á encerre a diga É o que quero子 sonha, chiquita Eu, 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 eu... É o que pemba, seu cantinero É o que eu essere, ant Ãrvame uno É o que이션, treiname兩 Já sabe que a vida não vale nada, compa Como diz a canção, a vida é uma E não vamos levar nada, compa Nada, um puente de terra, não vale A ver, jinete, que se me vaya preparando o jinete, saludos E súbele, súbele, súbele Allá nos Estados Unidos Para nossos paisanos que se encuentran lejos de sua terra Esta é a Trinidad Pérez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, ao centro da pista, vamos tocar uma canção misteca, romântica para os enamorados, dizem por aí, por aí, mi comba Juan, dizem por aí. Vale, compadre, para todos vocês estamos, gente bonita, espero que a paz seja bonita. A ver a raza, já que traga o torito, nós vamos com os corridos. E por aí, chilenas, sempre estás em minha mente, chiquita. Aí te vou! A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. A raza, já que traga o torito, nós vamos com os tempos de novo. Música 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 E aí Alegre e enamorado, sempre com borros gozando Com uma 4x4, dizem que ela está estrenando, se toma nas vacaciones, ou a foco andar vaciando A gente a veces pergunta, em que trabalho o senhor? Com uma 4x4, dizem que ela está estrenando, se toma nas vacaciones, ou a foco andar vaciando A uno já trae o seu, se reforça, se levanta, que não se consagra, como anda Repete, pôs a pôr-de-la, 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 pôr-de-la Al po hyvinvo�vide a São Pedro, desуйте e corte a distancia Por lejos que yo me encuentre Esa es mi esperanza Ese pincón tan jerônico Que usted ya sabe la transição A vida hay que disfrutarla Nada queda a su manera Por gusto se muere el hombre En su tierra huele ajena Y sueño así No morirme si los brazos dios de abuela Me vuelvo a mi amigo este chai Me traigo siempre en mi mente Y sienta con cuidado Porque la cosa es que viento Ese pincón tan jerônico Que usted ya sabe la transição Bueno pues amigos estamos Bueno pues por acá una canción Que dice así compadito Por allá los compas Que está chupando una canción Mistica para todos Entonces al estilo Su amigo Adolfo Perea Stoclaus Estamos apoyando a los mayordomos Ya sabe por ahí compadre Sencillo por ahí estamos Seguro que sí Una canción mistica Súltele A ver un jinete Ese le compadre Chameu kia, shibayu, chameu kia, shakubayu Indameu kuñal kodiyu Kishakudi, shikunyalo, kishakudi, duchulo, sabibiyyalo, niyo Dikabagėži, kisho, dikabagėža, kusho, niyo ku ca da mūne koni Echúpale bonito Arriba a la sierra compadre Música Echúr, chíva, yúr Echúr, chíva, yúr Aba me dá cu da me yúr Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL